Oi pessoal, tudo bem? Vira aí que manjar maravilhoso, gente. Eu apresento aqui a primeira receita de Natal desse canal do ano de 2022. É isso mesmo, gente. Manjar de coco sem nada de leite de vaca. É isso mesmo. Vegano, facinho de fazer. Esse vídeo é em parceria com o Almond Breezy, gente. Eles mandaram esses produtos maravilhosos, lindos, até um mini liquidificador portátil, gente. Eu amei. Sério, eu quis trazer pra vocês essa versão usando leite vegetal de amêndoas e coco e o creme de leite, que esse, gente, já tem várias receitas aqui no canal, vocês sabem, quem me acompanha aqui. Eu vou estar deixando também todos os ingredientes aqui na descrição do vídeo, tá, gente? Passo a passo, é facinho de fazer esse manjar. E também lá no finalzinho eu dou dicas pra você acertar aí na sua casa e aonde você encontrar, pra quem é aqui de o que há, esses produtos aqui da Almond Breezy, tá bom? Então vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 dar aquele saborzinho e a coco ralado no meio. Ai, gente, sério, é surreal. É maravilhoso. Espero muito que vocês façam aí na casa de vocês. Não deixe de avaliar o vídeo, curtindo, compartilhando, se inscrevendo, pra quem ainda não é inscrito, porque vai vir muitas receitas boas por aí. E pra quem é aqui de Juquia, você vai encontrar esses produtos apenas no mercado Bom Preço. Gente, no Bom Preço você encontra esse creme de leite e o leite também. Tá bom? Tem vários sabores lá também. Tá bom? É isso. Um beijão a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!